Vamos às notícias. Vamos às notícias, sim senhora. Gostaste a minha voz? Gostei muito, por acaso é uma boa voz. Ficou assim por causa do André Fialho, porque ele pôs isto fora do sítio e agora vou falar assim. Há mais um nome confirmado para o Noz Alive 2017, os Imagine Dragons, que sobem ao palco do festival a 8 de julho, juntando-se aos previamente confirmados Depeche Mode. Depeche Mode? Depeche Mode. Depeche Mode. Bom, e por falar em confirmações, o Lisboa Dance Festival acaba de anunciar George Fitzgerald, Batida, Huni e DJ Riot, o festival que decorre em Março do ano que vem. Já tinha anteriormente confirmado Hercules and the Love Affair, Toque que Monsta, Mount Kimby e Jesse Lanza. Hã? Dizeste tudo bem. Dizeste bem? Ainda bem que dou fui eu a dizer. Não é nada. Está tudo bem. Eu disse bem os nomes. Está tudo certo.